Muito bom dia, bom dia a todos, a todas, a todes que nos acompanham aqui nessa palestra que integra o 25º Seminário de Pesquisa e Extensão da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Alexis Azevedo, estou aqui apoiando o seminário na coordenação técnica dessas lives que são transmitidas pelo canal do YouTube da Escola Guignard, e dizer a vocês que estamos aí hoje com duas intérpretes de língua de sinais nos acompanhando, está aí a Suelen agora para a gente, bom dia Suelen, e a Kátia também está aí nos bastidores. Aí uma vez que vocês já foram apresentadas, Suelen, pode deixar que eu faço isso aqui, que é, peraí, tem um helicóptero passando aqui, que é, vou tirar o letreiro do seu nome, Suelen, para melhorar aí a visualização da sua tela de interpretação. Então, como eu havia dito a vocês, estamos aí integrando as atividades do 25º Seminário de Pesquisa e Extensão, queria indicar vocês, para aqueles, para aquelas, que querem conhecer a programação completa do seminário em todas as unidades, em todas as 16, em todas as unidades da UENG, dos 16 municípios de Minas Gerais, aí está o endereço, www.end.br, barra, 25, ifem Seminário, ifem Pesquisa, ifem Extensão, por aí vocês vão ter acesso à programação completa de todas as unidades. E, de forma mais específica, as atividades do Seminário na Unidade da Escola Guinhar, vocês podem conhecer a programação aí, através do endereço www.end.br, barra, guinhar. O Seminário de Pesquisa e Extensão da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, acontece, então, começou ontem, dia 21, acontece hoje, dia 22, todo dia, e termina amanhã, dia 23. Então, já apresentada essa introdução, queria também agradecer a estudante Fernanda Midori, que está aí nos bastidores técnicos, apoiando a gente aqui nessa live agora de manhã. E, bom, agora nessa primeira palestra, cujo tema é a hibridação das mídias, das mídias da serigrafia ao NFT. Essa palestra é composta pela professora Celina Laje e pelo professor, doutor, pesquisador, artista André Araújo. Inicialmente, nós vamos aqui passar para vocês um vídeo de apresentação da professora Celina, que não se encontra atualmente no Brasil, ela está curando e participando da organização de um simpósio na Grécia sobre arte rupestre brasileira, enorme orgulho da Escola de Minas Gerais. Então, nós vamos introduzir com um pequeno vídeo da professora Celina, e logo depois a gente chama o professor André. professora Celina, Celina Figueiredo Laje, professora do Programa de Pós-Graduação em Artes, o PPG Artes da UEMB, e dos cursos de graduação da Escola Guignar, Universidade do Estado de Minas Gerais. Atuou no Programa de Pós-Graduação em Artes Aplicadas da Universidade Helênica Aberta, na Grécia, é doutor em licenciatura comparada, com pós-doutorado na National and Capadistrian University of Athens, na Grécia, e na Athens School of Fine Arts, na Grécia. Ex-bolsista da Fundação Alexander Onassis, do State Scholarship Foundation, na Grécia, e também foi bolsista da FAPENIG do CNPq. Participou de exposições e festivais na Nova Zelândia, Espanha, Grécia, Argentina, Angola, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca e Brasil. Portanto, então, vamos começar com esse vídeo de introdução da professora, e logo depois a gente volta e chama o professor André para a gente, tá? Um instante. Eu sou professora Celina Laje, sou professora da Escola Guiñar, e também do Programa de Pós-Graduação em Artes, que nós temos da Escola Guiñar, junto com a Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais. O nosso programa, ele iniciou os seus trabalhos já há quase uma década, vamos completar aí dez anos de existência em breve, e temos um programa de mestrado que reúne, então, professores, tanto da Escola Guiñar, quanto professores da Escola de Música, o que cria para a gente um ambiente muito rico, né, de trocas de conhecimentos, de produção de conhecimento, e temos recebido muitos alunos, alunas interessados em desenvolver pesquisas, e eu, principalmente, tenho orientado projetos, em geral, relativos à área de curadoria, mas não apenas. nós estamos fazendo, desenvolvendo diversos projetos de pesquisa, né, e sempre trazendo essa pesquisa de ponta, essa pesquisa que traz um conhecimento novo acerca da arte para os cursos, tanto da pós-graduação, quanto da graduação da Escola Guiñar, fazendo, assim, uma integração entre os cursos, né, em que a graduação e pós-graduação estão integradas. No momento, né, eu estou desenvolvendo dois projetos de pesquisa, um deles, se chama Os Novos Espaçamentos da Arte Digital, e o outro projeto é sobre as Novas Tecnologias das Artes Digitais. Ambos são financiados pela FAPEMIG, que é a nossa agência financiadora pública aqui de Minas Gerais. Estamos pesquisando, então, temas muito atuais, né, que têm despertado muito interesse, muita curiosidade, tanto dos artistas, dos colecionadores, do público em geral, para essas novas formas de produção, de distribuição, de visibilidade, comercialização da arte na atualidade. Nós entendemos que essas novas ferramentas, né, e as novas tecnologias, elas trazem oportunidades para os artistas, né, não apenas para os processos artísticos, os processos de criação, mas também traz oportunidades para as vendas das obras de arte, a comercialização e a visibilidade. Então, compreender, né, essas novas tecnologias é fundamental para que o artista possa atualizar as suas práticas e também se colocar de uma melhor maneira dentro desse sistema das artes, compreendendo as novas dinâmicas, né, e nós sabemos que, claro, a nossa vida mudou muito, né, nos últimos anos, principalmente com a pandemia do COVID-19, né, que nós passamos, por ela, foi um momento muito difícil, em que, por causa do distanciamento social a que fomos impostos, né, para evitar a propagação do vírus, nós começamos a utilizar mais as ferramentas digitais que nós já tínhamos, de uma certa maneira, fomos empurrados para o digital, né, algumas pessoas já utilizavam, nem todas as pessoas utilizavam, mas aumentou muito, né, esse uso das plataformas, da tecnologia, das tecnologias existentes e surgiram novas tecnologias também. Então, foi uma época, na verdade, de uma virada para o digital, de uma transformação, né, de uma revolução que já estava em curso, mas que foi acelerada por esse momento pandêmico. No momento, nós já saímos, né, assim, desse cenário de isolamento social, né, ainda, o vírus ainda existe, ainda está circulando por aí, mas com a ciência, como a ciência já avançou muito em relação a vacinas, a remédios, nós estamos podendo já circular, né, encontrar com as pessoas, mas tivemos muitos ganhos, né, por um lado, foi um período terrível, muito triste, muito sofrido, né, para todos, mas, por outro lado, tivemos alguns ganhos de desenvolvimento dessas tecnologias, inclusive, com a criação de novos espaços, né, novas possibilidades, também, de criação, como eu disse, comercialização. Eu estou realizando essa pesquisa com o auxílio de uma bolsista de iniciação científica, que é a Lívia Lopes, né, que está trabalhando comigo nesse projeto, e também convidei o professor André Araújo, que, na sequência, vai fazer essa palestra aqui, vai explanar para vocês mais detalhadamente os resultados das pesquisas que nós conseguimos chegar até esse momento, que é um pesquisador em nível de pós-doutorado, né, que está trabalhando com a gente no programa de pós-graduação em artes, e que também teve a oportunidade de ministrar algumas disciplinas no curso de graduação da Escola Guenhar, realizando, dessa forma, a integração, né, entre esses conhecimentos avançados que nós temos na pós-graduação e os cursos de graduação da Escola Guenhar, trazendo esse conhecimento para a graduação. O doutor André Araújo, ele tem uma formação toda em artes, né, mas também no campo de estudos de tecnologias e de literatura também, desse diálogo, né, entre as artes, hibridismos e tudo mais, ele vai falar em detalhes aí para vocês sobre a pesquisa dele, e tem dado uma contribuição excepcional para a universidade e também para a nossa comunidade acadêmica e a sociedade de uma maneira geral com as pesquisas que ele realiza. Então, eu gostaria muito de agradecer a essa parceria, né, ao doutor André Araújo, apresentá-lo aqui brevemente, né, ele vai falar também um pouco para vocês da trajetória dele, mas gostaria já de dar as boas-vindas e fazendo aqui essa introdução, dizer que estamos agora numa segunda fase, né, da pesquisa de pós-doutorado, pretendendo ainda fazer muito mais coisas, muito empolgados com todas as, né, as descobertas que estamos fazendo, os estudos e as ferramentas que estamos pesquisando, e vamos trazer coisas, né, em breve para vocês mais novidades ainda, mas hoje vocês já vão ver bastante coisas interessantes, inovadoras, que o André Araújo vai apresentar para vocês. Antes de apresentar o doutor André Araújo, eu quero dizer também que entrou recentemente para o nosso grupo de pesquisa o Celso Lembe, né, que acaba de defender o mestrado no nosso programa de pós-graduação em artes, e que também vai integrar, a partir de agora, nossa pesquisa. Também dou boas-vindas ao Celso. E vou passar agora a palavra, então, para o doutor André Araújo, e agradeço a atenção de vocês, e espero que tenham proveito dessa fala do doutor André Araújo, muito valiosa, mostrando um trabalho excepcional que ele realizou, né, em conjunto comigo, né, sobre minha supervisão, e espero, enfim, que gostem, e quero saber dos comentários de vocês, peço para vocês para fazerem os comentários, e que nós vamos responder aí as perguntas na medida do possível. O doutor André vai apresentar e vai responder as perguntas, mas eu gostaria também de ouvir os comentários de vocês e as questões que vocês tiverem. Muito obrigada, então, passo a palavra para o professor doutor André Araújo. Obrigado, professora Celina, que não pode estar aqui com a gente hoje, que está, como eu já havia dito, na Grécia, curando uma exposição sobre arte rupestre brasileira, um projeto em parceria com várias instituições brasileiras, e antes ela já passou, vamos dizer, a palavra ao professor André, mas antes gostaria de uma forma aqui muito atenciosa de apresentá-los com o André Araújo, que é pós-doutorando no PPG Artes, no Programa de Pós-Graduação em Artes na UENG, sob supervisão da professora doutora Celina Laje, André é doutor em estudos de linguagens pelo Cefet-NG e graduado em Artes Plásticas pela Escola Guignard. É um artista que tem seu trabalho caracterizado pela incorporação do simbolismo, pelo uso de marcas agressivas e gestuais e pelo fascínio com o chamado outsiders. Ao longo de sua prática, André incorpora regularmente imagens punk e textos marginais. Sobre o seu estilo, André se auto-intitula Expressionismo Hardcore. André já pintou ao vivo no programa Musicals da TV Cultura, no Festival A Um Passo do Fim do Mundo e no Dirt Show em Detroit, Estados Unidos. Já produziu diversas capas como Restos de Nada 2, Inocentes, Inazi e os Irmãos do Blues e diversas exposições no Brasil e no mundo. Então, agora sim, dá boas-vindas a você, André. Muito bom dia. Como vai, André? Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Vou muito bem. Antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer a professora Celina, agradecer o professor Alexis, Escola Guinhar, agradecer também principalmente a FAPEMIG, que vem financiando essa pesquisa nossa. e para mim é uma grande honra estar aqui nesse encontro e falar um pouco da Escola Guinhar, que é minha segunda casa, eu venho, minha formação toda foi na Escola Guinhar Guinhar, eu estou lá na Guinhar desde os anos 80, que eu entrei em 89, lá quando a Guinhar ainda era lá no Palácio das Artes, e depois eu retornei à Escola Guinhar e concluí meu curso já lá na Escola Nova, então, eu tenho um carinho muito grande pela Guinhar, pelos professores, e vou apresentar esse, como a professora Celina disse, vou apresentar essa pesquisa que a gente vem fazendo aí no programa de pós-graduação em artes, que é uma pesquisa de ponta e relacionada às novas tecnologias de arte digital e todo esse hibridismo e tem sido uma experiência muito rica para mim, para a sociedade acadêmica, porque é uma questão muito nova, então, toda pesquisa, ela muda o tempo todo e a tecnologia é muito rápida e muita mudança, então, está sendo um desafio legal e então, vamos apresentar esse trabalho, mas, antes de apresentar essa pesquisa, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória como artista, porque a minha prática, como o professor Alex apresentou aí, ela tem uma prática um pouco meio peculiar, porque todo o meu trabalho, ele tem um viés assim, marginal, então, é uma arte independente, marginal, e eu venho do do underground desde os anos 80, quando eu comecei, eu comecei fazendo história em quadrinhos e eu sempre tive banda, pode passar, pode passar isso aí, então, eu sempre tive esse diálogo com outras linguagens, então, com a música, com a literatura, e essa multilinguagem, então, sempre me influenciou muito, o punk, eu tenho, sempre tive banda desde os anos 80, participei de todo esse cenário aí do 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 punk, aqui em Belo Horizonte, eu nasci no Rio de Janeiro e vim aqui para Belo Horizonte em 1978, e no Rio de Janeiro eu já tinha essa vivência lá daquela, daquele clima lá, hardcore do Rio de Janeiro, onde eu, onde eu vivi todo aquele lance de aquela estrutura toda, aquela atmosfera carioca, vamos dizer, que até hoje a gente não mudou nada, e depois eu mudei para Belo Horizonte em 1978, foi quando eu comecei a ter um contato mais com bandas e convivi muito com o pessoal ali da da cabana do Pai Tomás, o pessoal da do Camboja, o Serginho, o Serginho Punk, o Marcelo, então tinha a nossa banda lá, que era o Herege, então, e sempre produzindo capas e pode passar essa foto. história em quadrinhos, fanzine, e em 89 eu entrei na Escola Guignard, que foi uma experiência maravilhosa para mim, lá no Palácio das Artes, porque eu tive um contato com professores maravilhosos lá, grandes artistas, Selma Weissmann, Carlos Volney, a professora Odila, e foi justamente quando eu entrei na Escola Guignard, que eu já trabalhava em agência de publicidade, fazia ilustrações e tal, foi quando eu entrei na Escola Guignard que eu tive contato com as Artes Plásticas, em que eu comecei a pintura, assim, como prática mesmo de pintura. Foi a professora Odila, que era uma professora de pintura, que ainda bem que ela olhou o meu trabalho lá de pintura, falou, isso não é pintura, isso aí é ilustração. Então, na época, muito jovem, falaram, isso aqui é possível, o meu estilo e tal, e ela falou assim, vai lá na biblioteca e procura Francis Bacon, tem muito a ver com o seu trabalho. Francis Bacon, escambau, aquele negócio todo, e por algumas questões paralelas, eu não terminei meu curso, ficou faltando um ano e mudei para São Paulo. Fui trabalhar em São Paulo com aquela mentalidade que a artista não precisa de escola, a artista tem que trabalhar e tal, e foi justamente em São Paulo que eu conheci o Francis Bacon de outras questões e vi, pô, esse cara é demais, porque ele tem tudo a ver com o meu trabalho, essa agressividade e essa dissecação, do corpo e tal, e de lá para cá eu agradeço muito ao professor Odila e morei em São Paulo 15 anos e trabalhei muito sempre com ateliê, fiz várias exposições no Sesc, São Paulo, fiz exposições em oficinas culturais Oswaldo de Andrade, grandes exposições individuais, viajei para os Estados Unidos, com o meu trabalho e em 2005, 2006, eu retornei com minha família para Belo Horizonte e em Belo Horizonte eu já não conhecia mais ninguém, o Sérgio em punk morreu, Marcelo também morreu, os punks e tal, não conhecia mais ninguém e tal, e tive uma grande ideia de terminar minha graduação e voltei na escola a ganhar e já tinha perdido tudo e tal, aí fiz vestibular de novo e entrei na graduação e pode passar, isso aí, e foi na graduação que eu conheci uma professora chamada Maísa Franco, uma professora de metodologia de pesquisa e até falar com o professor Alex, que eu também já fui professor de metodologia de pesquisa e a metodologia de pesquisa praticamente mudou minha vida, porque a gente vem pesquisando, eu venho pesquisando desde sempre, eu sempre pesquisava Bukowski, a poesia marginal, esse diálogo entre música, foi quando eu cunhei esse termo expressionismo hardcore, que é o meu estilo, que é uma fusão do estilo expressionista com a atitude hardcore, então, é o punk, que é uma pintura rápida, é uma pintura agressiva, uma pintura três acorres, tipo punk, é um, dois, três, quatro, então, é uma pintura bem rápida, agressiva e direta, com poucas cores, pincel grande, e a metodologia de pesquisa que sistematizou a minha pesquisa, então, a professora Maísa Franco falou, pô, seu trabalho tem todo um conceito, por que que você não, aí, no meu TCC, né, que eu fiz sobre um diálogo entre a poesia marginal de Charles Bukowski e o meu trabalho, aí ela falou, por que você não desenvolve esse seu projeto aí do TCC para um mestrado, será, mestrado, logo eu, punk aí, e tal, e ela, ela me ajudou e eu levei esse projeto lá para o Cefete, porque lá tem um curso, um programa de pós-graduação em estudos de linguagens, eu achei que dialogava muito com o meu trabalho, porque é um diálogo entre diferentes linguagens, assim, então é um programa bem híbrido, então tem pessoal de artes, jornalismo, na área de letras, e meu trabalho, ele sempre teve um viés de letras, com as letras, com a literatura, com a poesia, com a música, e foi muito interessante, muito interessante para mim esse mestrado em estudos de linguagens. Aqui nessas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês, é um trabalho que eu também faço, que é trabalho de, não digo grafite, assim, porque eu raramente uso spray e tal, mas é uma pintura urbana, assim, pintura na cidade, pode passar. então é um trabalho que eu faço com live painting, que eu pinto ao vivo com bandas, em São Paulo teve um, vários festivais, assim, de punks, assim, então eu sempre pinto uns quadros ao vivo, ou pinto no local, pode passar. E também eu gostaria de mostrar para vocês que a palavra sempre esteve presente no meu trabalho, uma palavra mais como uma textura gráfica, assim, tal, pode passar. Isso, pode passar. Passando. Pode passar. Passar. É o trabalho completo, pode parar. Então, no programa de mestrado lá do Cefete, que é muito legal, que me acolheu a minha pesquisa, eu tive uma oportunidade maravilhosa de fazer um mestrado sanduíche na Alemanha, na Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsruhe, que é uma cidadezinha relativamente pequena no sul da Alemanha, divisa com a França, e essa universidade é onde eu levei o meu trabalho de pintura, só que foi justamente nesse programa lá da Alemanha, onde, como é uma universidade de Ciências Aplicadas, eu fiz um projeto, eu já vinha fazendo uma disciplina lá no Cefete, chamada Poéticas do Espaço, com o professor Ronieri Menezes. Essa disciplina também foi uma coisa fenomenal, onde a gente começou a pesquisar a questão da Flanerri, do Flaner, Walter Benjamin, só teoria, por isso que eu digo que a academia, ela mudou minha visão em termos de artista, aquela ideia que eu tinha lá de artista, não precisa de universidade, de faculdade, de formação, tal, foi totalmente 360 graus, assim, um cavalo de pau, e mudou, porque tudo que eu sempre pensei, eu consegui aprender na academia. Então, no decorrer desse, desde que eu voltei para Guinhard, eu estava cada vez mais apaixonado com a pesquisa, com a metodologia de pesquisa. Então, foi quando, ah, que eu gostaria de falar também que essa professora Maísa Franco, ela me apresentou um livro da professora Sandra Rey, chamado O Meio como o Ponto Zero. Esse livro, ele fala sobre a pesquisa em artes, e a pesquisa em artes é a pesquisa que eu amo, que é o quê? É um trânsito ininterrupto entre a teoria e a prática. Então, como funciona? Você absorve a teoria, vai para o ateliê, produz a prática, essa prática suscita outras questões que você vai escrever na sua teoria. Essas questões você vai levar para o ateliê, então vai ficar aquele trânsito. Isso é uma coisa maravilhosa, porque você começa a conceituar o seu trabalho, você começa a embasar o seu trabalho, você começa a descobrir quem é você, de onde o seu trabalho parte, para onde ele está indo, e registrando, fazendo artigos. e é uma coisa fenomenal. Então, nessa disciplina lá do mestrado, do Cefete, Poéticas do Espaço, que eu fazia lá com o professor Ronieri Menezes, a gente começou a estudar a questão do 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 flaner, que é o quê? o caminhar, que é, já é uma questão bem, 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 bem fundamentada na arte contemporânea, né, ao espaço, como a arte, ao caminhar, a caminhada, quem puder pesquisar esse, esse flaner, é um personagem, e eu também descobri que eu sempre fui um flaner, eu sempre caminhei pelo centro da cidade, todas as cidades que eu morei, em São Paulo, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e meu trabalho, ele é fundamentado no caminhar da cidade, no coletar dos detritos, porque, porque, segundo o Walter Benjamin, o chafonier, o lixeiro, que é através do lixo que você percebe uma sociedade, o descarte, isso são questões muito caras para mim, então, eu escrevi, eu estava lá no Cefete um dia, e a professora Inês Garilho, que eu tenho uma imensa gratidão, passou por mim, falou, pô, estou com duas bolsas lá para a Alemanha, e não tem ninguém para ir, cara, eu falei, eu vou, ela falou, como é que está seu inglês? Ele falou, está ótimo, e ela, faz um projeto, fiz um projeto com o meu orientador, o professor Wagner Moreira, e eu fiz um projeto justamente sobre isso, sobre o caminhar, a gente esquadrinhou a cidade de Carlos Rua, e eu saía com a Simone, Simone Rego, minha companheira, que ela é da área de vídeo, então, a gente foi filmando tudo lá na cidade, e coletando coisas, colecionando, descartes, fotografando, e essas imagens geraram pinturas, essas imagens geraram animações, gravuras, e no final desse mestrado sanduíche na Alemanha, a gente propôs uma exposição lá na universidade, e nessa exposição, a gente projetou uma animação que a gente fez lá, um laboratório de tecnologia e artes, usando equipamentos de alta performance, e a gente projetou na fachada do prédio, na abertura da exposição, e a neve caindo, e aquela projeção, ficou uma coisa maravilhosa. Aqui são algumas imagens que eu vou mostrar para vocês do meu trabalho de Flanerri, nas cidades, nos grandes centros onde eu sempre morei, e estudei, pode passar essa aí. Essas imagens eu fiz uma exposição nos Estados Unidos, em 2005, e foi uma exposição bem legal, vendeu todos os quadros, foi em Miami, foi um evento bem legal. Pode passar? Pode passar? Então, são imagens que eu venho coletando dos lugares onde eu frequento, das pessoas que eu convivo, dos meus amigos, das minhas amigas, de tudo que tem a ver com a minha vida. Pode passar. só um minuto. Outra questão muito importante no meu trabalho, além dessa questão do Flanerri, das cidades e tal, é a questão do erotismo. O meu trabalho é muito focado na questão do erotismo e dos corpos. Então, eu já fiz uma, participei de uma exposição que, chamado Museu do Sexo, aqui em Belo Horizonte, tem uma região da zona chamada Guaicuruz, e é um lugar que eu sempre fiz umas incursões por lá e pesquisas, é um lugar muito peculiar e diferente, não existe em nenhum lugar do mundo. Inclusive, na Alemanha, a gente também foi na Guaicuruz de lá, fiz algumas imagens, pintei quadros de lá, e a questão do erotismo, que eu vou falar mais para frente, onde eu também essa pesquisa eu desenvolvi. Pode passar. Então, comunidades que eu ofereço. Essa aí é uma comunidade lá de São Paulo que eu trabalhava do lado, chamada Canão, inclusive aquele cara, o Sabotagem, ele é desse lugar aí, então, eu pintei vários quadros lá, a gente ia muito lá fazer imagens, tomar uma, ali perto da Berrine, essa comunidade foi toda dissolvida, não existe hoje mais. Pode passar. Passando. Pode passar. Então, assim, essas imagens que a gente está vendo aí dessas comunidades, das favelas, na verdade, elas não são um retrato, uma pintura, é tudo coisas de memória, são lugares hipotéticos que eu venho, que eu busco na minha memória e vou pintando, montando, tem trechos aí, você vê claramente que é do Rio de Janeiro, tem trechos, você vê claramente que é de São Paulo, são lugares diferentes, aquelas, aqueles lugares, aquelas favelas de São Paulo do centro, ali, feitas de madeira, de São do Rio, é mais de morro, com tijolo, então, é uma coisa que eu vou buscando na memória, assim. Pode passar. Passando. Pode passar. Próxima. Ali no... A cabana do Pai Tomás, também, era uma... nos anos 80, era uma comunidade, assim, que tinha muito... muito banda punk lá, o pessoal da Banda do Lixo, que foi uma das primeiras bandas punk aqui do Brasil, desde 77 que eles surgiram, e é aquela área ali, então, aquela área sempre foi uma área muito conhecida por esse som de protesto, então, nos anos 80, eu frequentava muito ali, tinha um amigo G, que tinha um supermercado lá, o Serginho Punk, que morava no Mofusi, que depois eu... que era uma moradia estudantil, que eu morei lá há quatro anos, na época que eu estudei na Guiana, em 89, e esse Mofusi também, ele era uma moradia estudantil da UFMG, que também tinha, assim, uma... uma característica, assim, de... bem punk, assim, na época, escoete, foi uma coisa muito rica para o meu trabalho, que ajudou... que marcou muito a minha... a minha... a minha história. Pode passar. Passando. Então, tá vendo? Aqui, então, sempre assim, o pessoal da noite, os lugares que a gente ia, fumaça ali, grande jogador. Pode passar. Jogada de mestre. Malandragem dá um tempo. Carminha, maternidade. vai com a luz. Aí, pá. Até agora, esses trabalhos que a gente viu foram trabalhos que eu desenvolvi quando eu estudava na Guinharra, e eu fiz meu TCC justamente sobre esse lance do diálogo entre a poesia marginal de Charles Bukowski e o meu trabalho. Então, teve uma exposição, lá no final, no TCC, foi bem legal. Eu desenvolvi um trabalho, eu me qualifiquei em gravura com a professora Edna Moura, que eu fiz serigrafia, porque a pintura eu já vinha fazendo há muito tempo, então, eu decidi fazer coisas que, né, eu tivesse uma oportunidade de ateliê, então, eu também fiz qualificação em serigrafia serigrafia e lito com a Thais Helt. Foi uma coisa muito maravilhosa, que eu pude fazer esse diálogo entre pintura, gravura, a animação, que eu também já venho trabalhando desde que eu mudei para São Paulo, na década de 90, onde eu trabalhei em produtores, então, a animação já é uma coisa que faz parte do meu escopo há muitos anos. que eu venho estudando o After Effects, e o desenho quadro a quadro, stop motion, eu faço, desde, tem muito tempo que eu faço stop motion, e a partir desses trabalhos aqui, como eu falei para vocês, são os trabalhos que eu desenvolvi no mestrado lá na Alemanha, porque quando eu fui para o mestrado, eu levei esse projeto do TCC, que era Charles Bukowski e o meu trabalho, e lá o Wagner, o professor Wagner, que foi o meu orientador, ele disse, cara, eu acho que se eu fosse você, eu colocaria um poeta marginal brasileiro também nessa levada, porque eu acho que o pessoal vai curtir mais. e a gente escolheu o Sebastião Nunes. O Sebastião Nunes é um poeta daqui de Belo Horizonte, Sabará, ele está com 80 e poucos anos, e foi um dos caras que marcou muito a minha formação, porque quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei em uma agência de publicidade e ele era o diretor de criação, ele já era o cara lá mais velho, assim, o cara e tal, e ele sempre teve essa lance de publicação independente, underground, livros, de poesia, e ele tem uma poesia bem visual, a poesia dele é uma poesia que dialoga a palavra com imagem e tal, que isso, e eu fazia as artes finais para ele, dos livros, tem vários livros que tem meu nome lá e tal, então, isso com 16 anos, aí, depois de séculos, eu vim conversar com o Tião de novo no mestrado, onde eu fiz um diálogo entre Sebastião Nunes, chamava, a dissertação chamava A Imagem do Amor na poesia de Sebastião Nunes e Charles Bukowski, então, eu destrinchei a imagem do amor nesses dois poetas, usando a a metodologia da pesquisa em artes, que eu analisava a poesia desses dois poetas, e produzia, ao mesmo tempo, um material a partir dessas análises. E foi também no mestrado que eu conheci a tradução intersemiótica, que foi uma coisa também muito rica para mim, porque embasou a minha prática, que já vinha desde sempre lá do do punk, dos anos 80, só que teoricamente do do Rúlio Plaza. E a tradução intersemiótica, existem três tipos de tradução, a tradução intralingual, que é uma tradução como se fosse uma paráfrase, você traduzir dentro da mesma língua, do português para o português, se explicar, tem a tradução interlingual, quando você faz uma tradução do inglês para o português, e a terceira tradução, que é a tradução intersemiótica, onde você traduz uma obra que está dentro de um código linguístico, por exemplo, da literatura, você traduz para a pintura, ou da literatura para o cinema, ou da música para a pintura, e isso é um exercício maravilhoso, isso aí é uma coisa para a criatividade excepcional, e é isso que eu trabalhei no mestrado. Então, eu pegava as poesias de Charles Bupowski, comparava com as poesias do Tião Nunes, e produzi uma obra, fazia uma tradução, e em diversas linguagens, porque, e também isso aí para mim é muito importante, de não ficar preso numa linguagem, então, todo o meu trabalho, ele preza pelo esse lance multilinguagens, que é a pintura, por exemplo, esse quadro que depois virou um vídeo, esse vídeo que depois se transformou numa gravura, a escultura é muito importante para mim, o 3D, e pode passar. Alguns detalhes, então, o trabalho do, essa aí é uma tradução de uma poesia do Sebastião Nunes, que fala, prefiro a zona, meu amor, as mesas da classe babacal e lesma, as classes médica, babacal e lesma, então, o Tião, ele tem esse lance bem grotesco, o Bukowski também, abjeção, e como o meu trabalho tem esse viés expressionista hardcore, eu trabalhei também na pesquisa com pintores expressionistas, grandes mestres dos anos 30, Otto Dix, inclusive, quando eu estava lá na Alemanha, por sorte, teve uma grande mostra retrospectiva do Otto Dix, e o pessoal da universidade, do Mavan, me levou lá em Stuttgart, e nós fomos lá e eu simplesmente pirei lá com os quadros do Otto, que eu sempre amei, o meu mestre, o cara até perguntou, quem que é seu mestre, ele disse expressionista, e eu falei, o Otto Dix, e o cara falou, está tendo uma mostra aí, nós vamos te levar, e foi demais. Então, vocês podem ver aí o expressionismo, hardcore, é tudo pintado rápido, as pinceladas, pode passar. Então, isso aí são detalhes daquela pintura lá. Pode passar. Então, são a questão do fragmento. Volta naquele lá só, por favor. Eu vou falar mais para frente a questão do fragmento, mas isso aí já é um lance que foi para o doutorado, mas eu gostaria só que vocês observassem esse quadro, que tem a ver com o fragmento, isso aí. Só que esse aí não é o fragmento, porque isso aí foram três anos antes dos meus estudos sobre o fragmento, que eu vou falar mais à frente. então você pode observar que isso aí não é um fragmento de um pé, isso aí é apenas um zoom, como se fosse um zoom, porque você vê que aqui continua ali para fora da tela, a imagem continua, é como se fosse um zoom de vídeo e tal, que eu vou explicar mais para frente, mas eu só gostaria que vocês vissem, lembrassem desse aí. Pode passar. Algumas pinturas também baseadas, inspiradas no trabalho do Miguel Reimbranco, que é um artista brasileiro que tem tudo a ver com o meu trabalho, pela agressividade. Essa aí é uma tradução de uma poesia do Sebastião Nunes chamada Lídimas Bucetas Ocultando Tangos. Pode passar. Está vendo? Isso aí também, como eu ia te falar, não é o fragmento que depois, isso é como eu estou no mestrado, mas lá no doutorado vai ser outra viagem. Pode passar. Pode passar. Essas imagens, essas pinturas todas, a maioria foram pintadas lá no ateliê que eles montaram lá em Calçoe para mim. Era um ateliê residência, também é uma poesia do Sebastião Nunes, uma tradução. e essa questão aqui da cabeça. Então, todo esse simbolismo foi analisado lá na dissertação. Foi um trabalho maravilhoso. eu ficava vendo, porque o mestrado e o doutorado, essa aí também é uma tradução de uma poesia do Sebastião Nunes. Há pouco tempo até postei postei no Instagram, ele entrou lá e falou assim, não sei se eu escreveria essa poesia de novo, porque as coisas também deram uma reviravolta. Então, eu constatei lá no trabalho dele, que era um trabalho muitas vezes machista. Então, tudo isso aí, essas questões foram levantadas lá. Pode passar. Esses dois quadros aí eu vendi lá na Alemanha. Uma pessoa comprou, também foi demais. pode passar. Ah, então, isso aí é um... Não, volta, por favor. Isso aqui é um... Está vendo aqui embaixo? Aqui, ó. K.A. é casu. Isso é um quadro bem grande que eu pintei lá, que é... que é lá na rua que eu falei para vocês do... da zona lá. Muito legal. Só que essas meninas que estão encostadas aqui, elas não são de lá, elas são daqui da Guaicurus, porque lá estava caindo altas neves. Então, tem esse lance, eu peguei pessoal lá da Guaicurus, coloquei equipe e tal. Tem outros trabalhos também com neve. Agora, eu queria colocar um vídeo para vocês verem do vídeo que eu falei que foi projetado lá, para vocês sacarem um pouco dessa... dessa... dessas... dessas linguagens que eu trabalho, né? que é o vídeo... Vídeo 1. Vídeo 1. 25 anos 23 dias 23 dias 23 dias Aëren Não, 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 não. 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. me falou na minha banca, que falou, bicho, você estudou muito o expressionismo, bem legal e tal, e você conhece o neo-expressionismo? E eu não conhecia. Falei, não. Então, o neo-expressionismo são os caras dos anos 80, a nova figuração, aquele diálogo entre abstracionismo e figuração, e tenta pesquisar isso, que você, no final do mestrado. Então, no final do mestrado, eu comecei a pesquisar os pintores neo-expressionistas, Marcos Lupertz, Baselitz, A.R. Penck, o próprio Basquiat, e tudo a ver comigo, porque os expressionistas têm uma pegada pesada e tudo mais, só que eles não têm esse diálogo com a abstração, com a palavra. E, coincidentemente, um dia a gente estava lá no final do trabalho lá do mestrado, nos últimos dias, a gente foi almoçar com o professor Martin, e tinha um cara sentado do lado, um senhor, ele falou, você conhece aquele artista ali? Eu falei, não, quem é? Ele se chama Marcos Lupertz, um dos maiores artistas, pintores aqui da Alemanha atual. e ele foi, ele era reitor lá da Universidade de Caosrua. E, depois de várias pesquisas, eu comecei a pesquisar o neo-expressionismo e apareceu o nome dele, Marcos Lupertz. Eu até mandei uma mensagem lá para a Alemanha. Esse Marcos Lupertz aqui é aquele cara que estava no restaurante. Foi ele mesmo. Eu falei, cara, é o como diz o Antônio Petkovi, são aquelas coincidências, quer dizer, sincronicidades. Essa sincronicidade, para mim, foi incrível. E, então, essa aqui, alguns trabalhos que eu vim desenvolvendo no doutorado, que, só que no doutorado, no mestrado, eu trabalhei com a imagem do amor. E, aqui no doutorado, eu trabalhando, eu trabalhei com a imagem do corpo, corporal, no trabalho de Ilda e Iberê, que tem a ver com o meu trabalho, que é a questão do medo, do erotismo, fragmento, que eu vou falar agora, do fragmento, do grotesco, do objeto. E... pode passar. Então, aqui, são os... essa questão que eu te falei do... da fragmentação, da abstração, o corpo, em partes, você vê essa mão aqui embaixo, você vê que ela... porque o fragmento, diferentemente do zoom, o zoom, ele suscita você imaginar que a imagem sai extracampo, ele sai, você... ela vai para lá e tal. O fragmento, não, ele é... o fragmento, ele é único, ele é poderoso, ele é ali dentro, é como se fosse uma... uma exceção, assim. E... algumas questões aqui de Minas Gerais, o trem, o... esse... esse quadro aí, ele... um quadro bem grande, de três metros, são duas telas. ele chama sapo fundo, o simbolismo, ele foi bem mais trabalhado no... no doutorado. O professor Pablo Gobira, ele... também no mestrado, ele me indicou esse livro aqui, ó... Desgostos, do... do Mário Perniola, que virou um livro de cabeceira, que ele fala, na base da experiência, da fragmentação, não está a dor pela perda da relação com uma totalidade cósmica, e nem mesmo a saudade ou a nostalgia da experiência. A afirmação da singularidade do fragmento é romper a continuidade do mundo, de transgredir o enredo, o tecido, o entrelaçamento que possuía, ao mesmo tempo, a grande cadeia do ser, enfim, de conter em si a mesma plenitude e exuberância, vivacidade criativa atribuída à tradição. ou seja, o fragmento, como um rizoma, o fragmento, ele suscita outras coisas, o fragmento é uma coisa que busca romper com a continuidade. Portanto, o fragmento é uma questão punk, porque o punk, como o expressionismo, ele busca romper com a continuidade, romper com o tecido, criar novas alternativas, isso que é o verdadeiro expressionismo hard-core. Pode passar. Outra questão que eu incorporei nessa série do doutorado foi o... Eu comecei a colar umas coisas na tela, costurar, colar, são fragmentos da cidade, são coisas que também eu venho trazendo da flanerie, do mestrado, eu trouxe para cá, só que dessa vez eu coloquei mais explicitamente. Então, todos os trabalhos têm pedaços de lambe-lambe, coisas que eu vou achando na rua, cartas, fotografias. Aqui nessa pintura também eu trabalhei com uma questão que chama Misenabime, que é um negócio que vai em abismo, essa imagem da frente é a mesma que está naquele quadrinho da parede e é a mesma que está lá na outra parede. Então, a imagem do corpo, a questão do coturno, das vísceras, do objeto, pode passar. aqui dá para a gente ver o mapa, as ruas, aqui são textos de outras pessoas que escreveram sobre o meu trabalho. Pode passar. colagens com pinturas, vísceras, fragmento, esse pé aqui, aqui embaixo, é um fragmento, porque ele não continua no zoom. a palavra também ficou mais explícita no trabalho. Algumas simbologias, a vísceras, as vísceras, a questão do poço, que é um lance muito recorrente na obra de Hilda Hirst. Esse aqui é um texto que fala sobre o expressionismo hardcore, que o Wagner, que foi o meu orientador, ele escreveu. Então, é uma coisa que também agora a gente vem trabalhando com a questão da antropofagia, agora com a professora Celina, e aqui em 2017, aqui em 2018, o Wagner começou a falar sobre isso aqui na antropofagia cultural. Então, as coisas vão se sincronizando e vão se casando. A pesquisa acadêmica é maravilhosa. A questão do fragmento nessas pinturas e também a questão da intermedialidade. Então, a instalação, a vídeo-instalação, esse aqui que está aqui embaixo, foi uma vídeo-instalação que eu fiz naquele seminário de artes digitais da UENG, do professor Pablo Gobira, onde tem um diálogo entre a pintura e o vídeo. Então, aqui tem uma projeção em cima de uma pintura, que tem um espaço em branco. Pode passar. fotografia, a fotografia muito importante no meu trabalho, fotografia digital, fotografias da Guaicuruz, lá do Hotel Brilhante, onde eu participei desse exposição Museu do Sexo e o da Furacão, que foi uma residência onde a gente ocupou, eu ocupei o Hotel Brilhante. E esse Hotel Brilhante que eu escolhi é um hotel que tem na Rua Guaicuruz, onde tem onde ele acolhe as prostitutas da terceira idade, então tem prostituta de 70, 80 anos lá trabalhando e eu achei que tem mais a ver com o meu trabalho e fiz uma exposição lá nos corredores da zona, foi um trabalho muito marcante na minha carreira, porque eu tive um acesso assim, na cozinha, a gente almoçava lá e dialogava, as mulheres falavam com eles, eu me disse, tira esses quadros seus daqui, os clientes vão vir aqui e vão olhar para o seu quadro, o cara vai até brochar, cara, seus quadros são horríveis, que bom, cara. E aqui embaixo tem um storyboard de um vídeo também que foi produzido no doutorado, no doutorado teve uma série de desenhos com vídeo, com animação e pinturas, esculturas, pode passar. uma palavra, pode passar desenho. Esse material aqui é um PDF que eu produzi depois para um catálogo da exposição que eu fiz no final, e se alguém tiver interesse é só mandar um e-mail ou um WhatsApp que eu posso enviar esse PDF para a pessoa poder ler, pode até tiver alguma pesquisa, pode citar, pode passar. A questão da fragmentação, da cabeça, o chão, a terra, tudo isso foi abordado no doutorado. Pode passar. E ao final do doutorado eu fiz uma exposição lá em São Paulo, na Casa Galeria, que é uma galeria que tem na Vila Madalena, que ela é a dona da galeria, ela é também da área de pesquisa, ela é doutora. E foi bem legal porque além da exposição, depois rolou algumas palestras lá na galeria, isso aí é a espografia da exposição. Pode passar. Aqui nessa portinha ali, quer ver? Volta. Essa portinha aqui embaixo onde o pessoal está olhando, ali dentro que tinha uma uma videoinstalação passando um vídeo com muita lama porque abordei muito a questão da terra, da lama e aconteceu aquele lance lá de brumadinho na época. Pode passar. Então, tem esculturas, fotografias, pinturas. Foi bem intermediática essa exposição. E um diálogo com com a música. Então, teve uma performance do Ariel, esse cara aqui de jaqueta aqui embaixo, jeans, que é um punk, o primeiro punk da... Tanto a banda do lixo aqui na cabana em 77, como o resto de nada em São Paulo, que também surgiu em 77, simultâneo. Foi como o expressionismo, o punk também surgiu mundialmente ao mesmo tempo, porque é uma expressão de revolta. Eu sempre falo que o expressionismo está para as artes plásticas, assim como o punk está para a música. Então, eles têm tudo a ver. Surgiu no Unza, o Iberê, a gente falava assim, bicho, mas o que você não acha de você ser um expressionista brasileiro, que é um negócio alemão? E ele falava, onde houver insatisfação, e tristeza pela desigualdade, haverá expressionismo? Isso é uma fala praticamente punk. Pode passar. E esse cara tocando violino aqui é o Paulo Tomás, que a gente já vem fazendo um trabalho juntos, aquele primeiro vídeo que eu mostrei lá de Carlos Rua, ele que sonorizou. Então, a gente já vem fazendo um trabalho até agora no pós-doc junto com a Celina, eu vou mostrar mais à frente. a gente está sempre fazendo esse diálogo com a música, ele toca violino, vários instrumentos, e vocal, e a gente já vem trabalhando junto há bastante tempo. Ele fez uma performance lá, junto com o Ariel, e o Gabriel Sossais, esse cara tocando baixo aqui, lá na galeria. Pode passar. essa aqui é a vídeo-instalação, que é a pintura que vai para a parede, sai, e tem a ver com com a projeção. História em quadrinhos. Esse aqui é um livro de artista, Olho de Cão, que é uma tradução de um livro da Ilda Hust, que eu fui convidado a fazer uma exposição na Valorec Mannesman durante o doutorado, e eu estava pesquisando sobre livros de artista no doutorado, que é uma linguagem que eu amo. e eu falei, cara, uma prática dos artistas dos anos 60, em vez de ter um trabalho, em vez de ter um catálogo da exposição, era um livro de artista que é a exposição. Você chegava na exposição e o livro era a obra de arte. E eu fiz esse livro aí, que tem várias linguagens, história em quadrinhos, de pintura, de texto, de várias coisas, e foi lançado lá no dia da abertura. Pode passar. Quem estiver interessado num livro desse, pode dar um toque também que eu posso mandar para vocês. Nessa exposição em São Paulo, eu fiz esse Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, que é um oásis maravilhoso, que é um centro que acolhe acadêmicos lá do SESC, SESC-CPF, que chama. E eu fui convidado para fazer uma palestra, performance do meu trabalho de doutorado. A metáfora corporal ou a travessia do fogo, um diálogo entre palavra e imagem. Então, eu falei sobre o meu trabalho de doutorado, só que, ao invés de ser uma palestra simples, comum, era uma palestra performance, que é uma palestra de artista. Então, não é simplesmente você chegar e falar, você também tem uma performance. Pode passar. Então, uma palestra onde eu falava, aí depois eu ia lá, pintava, o Paulinho tocando e eu lendo. Então, começa, é uma, depois vocês podem pesquisar sobre palestra, performance. É uma prática também dos anos 60. Aqui é um clipping de tudo o que aconteceu. Lá. Pode passar. isso aí é só depois de algumas exposições que eu fiz com o trabalho, depois fui levando lá na Valorec, eu também fiz uma exposição lá em Starreja, em Portugal, pelo Cefete. Pela academia, eu viajei muito, eu viajei pela, fui duas vezes em Portugal, eu fui na Alemanha, eu fui nos Estados Unidos, tudo levando o trabalho. Então, eu acho que a academia é muito importante para o artista, porque você tem uma outra opção de mostrar o seu trabalho, saca? Não fica isso. Aí alguns contatos, pode passar. Aí agora eu gostaria de mostrar o vídeo, número dois, que é o vídeo que foi feito da exposição no final do doutorado. Tchau, 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 tchau. Nada, nada, do esgardo crânio nu, um mirar interno de imagens inconscientes que vem à tela a toda velocidade, a toda velocidade, entre cores, formas, texturas, nada, nada, do esgardo crânio nu, estraçalhando conceitos a peitos abertos. Feiticeiro das cores, dos traços, faces recriadas, maltratadas, maltratadas por pinceladas, ao som do tempo, na linha beiconiana. Dobras, rasgos, pedradas, a ponta de faca, registros vivos, relevantes do nosso dia a dia, no cenário de favelas, putas, bebons, inferninhos e mendigos vão traçando o clima em suas gigantes telas nunca vistas antes. Este André Araújo! Aplausos Nós somos a verdade do mundo, somos restos de nada, vivemos como os ratos do esgoto, entre o lixo de tubo, à noite nós vagamos do caí, para ver o que resta de vocês. Cuidado que vocês tiverem só, vem copiar com o melhor. Nós não gostamos de nada, nada, não melhorar mais nada do que gostar. Somos apenas um pouco solitário, e o nosso único é rock'n'roll. E ao amanhecer, voltamos de onde viemos, para novamente, esperar a noite nascer, reivindicando nosso direito a tudo, e fingendo arredo de nada! Aplausos 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 do doutorado, eu comecei a fazer o uso da pintura digital no celular, com o dedo, pode passar, foi quando eu conheci a professora Celina, numa palestra, e comecei a mostrar meu trabalho, isso aí são pinturas que eu faço no celular, com o dedo, usando um programa chamado Adobe Fresco, ele tem várias técnicas, tem aquarela, tem pintura, e a Celina me convidou, falou, pô, você está nessa levada aí, eu também estou num grupo de pesquisa e tal, e me convidou para fazer um pós-doutorado nesse lance de arte digital, que é mais uma ferramenta que engloba a minha prática. Pode passar. Então, eu fiz algumas experiências, assim, de projeção, de pintura ao vivo, com o celular, lá no edifício Maleta, com o Nélio Costa e o Paulinho, então a gente projetava no prédio, assim, e eu com o celular, desenhando ao vivo, fazendo como se fosse uma animação, e projetando esses desenhos aí, ó, tá vendo? Esse aqui é de 2018, já é, já, no final do meu doutorado. Então, no final do doutorado, já começou essa levada de arte digital. Pode passar. passar. Então, tem alguns trabalhos que eu venho fazendo, em 2019, pode passar. E pode passar. Então, todos esses desenhos aqui, essas pinturas, elas são feitas no celular, porque eu ainda não tenho um iPad, e eu acho que o celular dá essa precariedade necessária também, né, porque a gente tem que usar em 2021, pode passar. E foi em 2022 que a gente fez um trabalho, eu e a Celina, professora Celina, no SAD, no Seminário de Artes Digitais, que era uma exposição no Metaverso, então a gente teve uma sala especial lá, porque esses trabalhos aí, o professor Pablo disse que tinha que ser uma sala fechada para menores de 18 anos, e eu achei ótimo, e foi quando as coisas começaram a tomar um corpo, pode passar. Então, são alguns detalhes aqui da pintura, para vocês verem. Ó, as manchas, então, você pinta, joga tinta, as pinceladas, as pinceladas, os expressionistas, o esquema hardcore, as manchas, todas as manchas, é esse lance da pintura digital, gostando muito. E também é uma oportunidade, assim, ou fragmentação, continua, pode passar. Essa aí é a galeria no Metaverso, que a gente participou da exposição, eu e a professora Celina, no SAD, pode passar. Mais alguns trabalhos, pode passar. Ah, então, o ano passado, eu fui convidado pela professora Lorena, para substituir a professora Edna, minha mestra em serigrafia, no curso da graduação em três disciplinas. E isso a gente usou como um laboratório para fazer o trabalho lá do doutorado. Então, a gente produziu algumas serigrafias no celular, que foram transportadas do digital, foram transportadas para a gravura física, onde foram impressas, pode passar. Foram transportadas para gravuras impressas, essas são algumas serigrafias, e depois elas voltaram para o digital. Então, ela nasceu no digital, foram para a gravura física, onde foram impressas lá na Guinhar, e depois elas voltaram para o digital, porque elas viraram NFT e foram disponibilizadas num marketplace de vendas de NFT. e depois viraram animação, pode passar. Então, esse trânsito entre o digital e o físico, que é o fígital, que é o que a gente vem pesquisando agora no pós-doutorado, que é o que há de ponta. Pode ir passando. Passando. São as serigrafias. Esse aqui é o perfil do adobe fresco, a separação das cores, tudo foi desenhado no próprio celular. Pode ir passando. Então, esse trabalho que a gente fez agora em 2022, ele foi exposto agora em 2023 no SAD, que foi essa exposição aí, e em outros lugares também, na Grécia. A gente expôs no... Está tendo uma exposição agora também numa Bienal de Arte Digital, Wrong Biennale. A gente expôs também na Galeria Labirintos. Então, isso aí é uma exposição fígital, onde tem esse trabalho físico, ao lado tem um QR Code, onde você aponta o seu celular e pode ver animações, música da minha banda lá, Carnegão. Isso aí é uma outra experiência que a gente vem desenvolvendo agora com inteligência artificial, que é um... Foi uma história em quadrinhos que todo o texto, as imagens estão sendo criadas através da inteligência artificial e as pinceladas expressionistas, hardcore, foi toda produzida através de textos, comandos de prompt que eu forneci para a ferramenta e ela traz um trabalho muito a ver com o diálogo, muito a ver com o meu trabalho. Pode passar. Está vendo? As pinceladas, tudo isso aí, tudo foi feito. O texto. A única coisa que não foi feita no texto foi esses palavrões e algumas coisas de baixo calão, porque ela é ainda muito careta e ela censura. Mas aí eu vou lá e dou um trato. Pode passar. Aqui na hora que, por exemplo, você vai colocar um prompt, um revólver atirando, ele não permite, porque tem aquelas políticas e tal, então você tem que burlar um pouco, falar que é um cano de uma moto que sai em fogo, e pá. Então, estou vendo, a caveira, o urubu, então são todas as pinceladas, são todas as significações do trabalho, só que agora pesquisando na forma de inteligência artificial, que é o que a gente vem trabalhando agora no pós-doc. Pode passar. Está vendo? olha essas pinceladas. O professor Levy Manovich, também que a gente vem pesquisando ele, que ele tem vários textos e tal, ele está tendo uma exposição agora em Portugal e ele abriu uma palestra. Ontem eu estava lendo o texto que ele colocou no Instagram, ele falou que, como sempre, alguém pergunta para ele, mas quem que fez esse trabalho? Foi você ou foi a máquina? E ele responde de uma maneira que é incrível, desde o século XIX, com a invenção da fotografia, quando você vê uma fotografia, mas quem tirou essa foto? Foi você ou foi a câmera? Então, é uma questão que a gente vem agora pesquisando e refletindo sobre isso, sobre a formação do público para essa ferramenta, que é muito nova ainda. Então, todo mundo ainda... Mas quem fez isso? Você ou a... Isso aqui é uma escultura minha, que... A questão da escultura... Pode passar. A questão da escultura... Ah, eu gostaria de passar essa história em quadrinhos agora também, um pouco mais rápido, só para agora mostrar, assim, outras... Outras linguagens que a gente vem trabalhando também agora. A questão do... Pode passar. A questão da linguagem é como... texto gráfico, textura gráfica. E aí, pode passar só um pouco mais rápido. Eu quero chegar mais lá na frente, onde eu quero mostrar algumas esculturas que agora a gente vai começar a pesquisar a questão do escaneamento 3D de esculturas. A gente vai trabalhar agora também no... na pesquisa do POSDOC. Onde a gente vai transformar algumas esculturas em NFT. Então, a escultura também é uma... uma prática bem recorrente no meu trabalho. Pode passar. passando. Passando. A fotografia... Passando. Agora, antes de terminar, eu gostaria de mostrar o último vídeo, que é bem curto, quatro minutos, que é sobre o trabalho que a gente fez, que resultou no artigo que a gente apresentou na ANPAP, apresentou na COBSET, a gente foi premiado como top 10 nesse trabalho, eu e a Celina, com o que é essa intermedialidade, que é o trabalho digital, que é as serigrafias com vídeos, com música, com performance. Por favor. Apresentação A CIDADE NO BRASIL 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 se eu não me engano eu não lembro de qual daquelas peças, se eu não me engano uma que você produziu com no doutorado exatamente, no doutorado, é essa mesmo e ela está pedindo para você falar um pouco mais sobre essa ideia do neo-expressionismo é, o neo-expressionismo é uma vertente da arte, como o expressionismo, o impressionismo o neo-expressionismo surgiu nos anos 80, com a volta da figuração, porque antes do neo-expressionismo a arte estava bem ligada à arte abstrata e surgiu na Alemanha principalmente lá nesse lugar, lá, Karlsruhe com esses artistas são artistas que que vem depois da segunda guerra mundial nos anos 70 nos anos 70 eles estavam estudando e nos anos 80 que é o Márcio Lupertz, o Baselitz o a R. Penck e emendorff que é muito bom também todos esses caras e nos Estados Unidos teve o Basquiat que também era neo-expressionista que é o pessoal que resgatou a figuração do expressionismo e toda aquela levada de pós-guerra insatisfação do expressionismo que era da primeira guerra o neo-expressionismo foi o pessoal mais da segunda guerra com aquele negócio naquele papo lá dos Estados Unidos American Way não sei o que dos anos 50 e depois veio Jackson Pollock aquela galera então é depois do Jackson que prezava sobre o o abstracionismo então eles resgataram isso aqui no Brasil teve também um movimento bem forte aqui geração 80 onde está você geração 80 só amigo da pesada exatamente outras questões aí no chat como eu te disse te peço por favor André para depois você retornar com calma e pode responder lá essa essa palestra do professor André Araújo vai ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube então para aqueles para aquelas que queiram voltar aí e rever algum detalhe na produção preciosa do André a gente vai ficando por aqui André vou te agradecer novamente te mandar um grande abraço obrigado novamente pela generosidade só um instantinho só antes de finalizar aqui agradecer as intérpretes que tiveram com a gente Sueli e Kátia e vou colocar aqui na câmera com a gente também a Fernanda Midori e Fernanda no começo ela não teve com a gente agradecer Fernanda nos ajudou aí na condução técnica da live e te passo aí as últimas palavras André grande abraço muito obrigado novamente então pessoal quero agradecer aí a audiência aí desprender esse tempo tal para conhecer o meu trabalho e gostaria de falar que a arte é tudo para mim eu venho desde sempre nunca trabalhei com outra coisa na vida que foi com a arte nunca ganhei um centavo sequer que não seja com a arte ou seja dando aula ou trabalhando com ilustração ou vendendo quadros que é uma coisa mais complicada porque o meu trabalho é um trabalho marginal não é um trabalho decorativo e poucas pessoas gostariam de ter um quadro desse todo dia olhando na parede mas alguns malucos assim até curtem mas é um trabalho mais assim institucional que eu venho desenvolvendo e esse trabalho junto ao PPG Artes da UENG está me proporcionando muitas oportunidades de divulgação esse lance da questão da arte digital para você que é artista é uma coisa anarquista é uma coisa faça você mesmo é muito legal porque você pode fazer sua própria galeria você tem bem mais autonomia de venda de exposição eu estou agora a gente está fazendo uma parceria junto com o Museu XYZ lá do Rio de Janeiro que é uma oportunidade para artistas exporem seu trabalho comercializar NFTs e vamos nessa porque é muito bom isso obrigado 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 a todos até a nossa próxima live que vai ser hoje mesmo dia 22 às 14 horas grande abraço obrigado a todos pela audiência grande abraço pessoal bom dia para todos o vai ser loft you do um o o o o o o e o